Em fervente oração, tem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir, o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração e aceitar. Seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, e a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, e tua alma se abriu, tudo, tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Olá, só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar.